Fala rapaziada, eu sou o Breno Mariano e bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal E hoje é um dia, assim, realmente triste Hoje é um dia que, infelizmente, vai acontecer uma coisa que nem todo mundo vai gostar, né? Na verdade eu acho que ninguém vai gostar, não tem ninguém que goste disso Mas a Elo House vai acabar, tá? Aquela Elo House que vocês conhecem, ela chegou ao fim Hoje é o último dia de gravação naquela casa da Elo As nossas gravações agora, com o Enaldinho e com tudo mais Gravações da Elo não serão mais lá na Elo House Serão em outra casa, que eu não quero dar spoilers aqui também e tudo mais Isso aí não sou eu que devo falar Mas essa Elo House, como vocês conhecem, não vai existir mais, tá? Então, achei nada mais justo do que levar vocês comigo nesse último dia de gravação na Elo House, tá? Vamos lá comigo, vocês vão me acompanhar agora nessa jornada E vamos ver o que vai dar, né? Vamos ver como é que vai ser Bom, tô indo embora, tchau Tchau, meu amor Tchau É, rapaziada, cheguei aqui Mano, eu já começo me sentindo até um pouco, sei lá, um aperto, sabe? Porque olha o que eu já cheguei vendo Olha isso, caixas e caixas de mudança, mano Lembram das camas que ficavam nos quartos? Lá, quarto dos meninos, quarto das meninas, quarto de hóspedes, de convidados, né? No caso É, estão todas aqui pra serem levadas pra outro lugar Acabou, rapaziada Acabou Essa Elo House simplesmente chegou ao fim, mano Que isso, olha isso, mano Deixa eu ver Isso aqui parece o tapete do estúdio Vocês lembram do estúdio? O estúdio, normal Eu quero até ver como é que ele tá Se ele tá sem tapete mesmo lá em cima Eu vou subir lá com vocês pra gente ver Olha Isso aqui é o que ficava lá no outro piso Vocês lembram? Caramba, mano Já tá sem tudo, olha Hum, tem ele preto aqui, ó Muito estranho, velho Ver isso tudo aqui, tá ligado? Os colchões estão até com lençol ainda, olha Meu Deus Cara, que sensação estranha, velho E tem mais coisa ali Pera aí que vocês vão ver Tem mais coisa pra cá Enquanto eu tava chegando Eu tinha visto isso aqui Olha isso, mano Pô, eu não queria tá vendo isso Olha isso Na porta, na entrada aqui da Elo House Olha isso Tudo que tava aqui Olha ali, vocês lembram disso no estúdio? É Famoso negócio que sempre teve no estúdio Olha As prateleiras Que ficavam ali na sala A gente vai até ver como é que tá agora Olha só Cadeiras Um monte de coisa Olha O povo bipolar Caramba, mano Que sensação estranha, velho Olha isso Aqui no cantinho É onde ficavam as prateleiras Com as coisas Do Enaldinho e tal Da Elo Olha isso, rapaziada Isso continua aqui, né? Que é o jogo que a gente fez na live Super live Da Elo Olha Isso, mano Vocês lembram o que tinha aqui? Olha aqui Tem até a marca ainda Uma marcação, ó Tinha tipo aquele negócio Preto e branco, tá ligado? Que tava ali embaixo Ele ficava aqui Pra gente pisar Não tem mais Olha, mano Olha isso, velho Pelo menos isso continua aqui, né? Tranquilamente A gente ainda vai conseguir gravar alguma coisa hoje Pra vocês Mas olha Tiraram todos aqueles negócios coloridos Que tinham aqui na parede Vocês lembram das coisas coloridas Que tinham na parede? Deixa eu ver aqui dentro Caraca, mano Limparam tudo Tem luz? Tem Olha isso, mano Não tem mais nada, mano A gente vinha aqui pegar algumas coisas que a gente precisava Tipo, sei lá A gente jogava de uma cola Um lápis Alguma coisa Pra fazer algum vídeo Era aqui que a gente pegava E agora simplesmente não existe mais nada Tem essas outras coisinhas aqui Que provavelmente eles vão levar ainda Né? Isso aqui ainda É de softbox Caraca, as softboxes estão desmontadas, mano Eu nunca tinha visto aqui sem Ah, não Tem duas montadas aqui É porque eu nunca tinha visto isso aqui sem softbox Tá ligado? Olha isso Cara, é uma sensação tão ruim Tão estranha Tipo assim Tá ligado? Tipo, chegar aqui e ver tudo sendo desmontado É porque É como eu falei pra vocês, né? Acabou A Hello House acabou Essa aqui, pelo menos Ela tá chegando ao fim Hoje é o último dia que a gente vai gravar nela Então tá tudo sendo desmontado mesmo Não tem jeito Gente, vim aqui na parte de fora pra ver E olha só Tá diferente aqui também Eu não sei se esses sofás vão embora Ou se eles já são aqui da casa Olha só Vamos ali fora ver como é que tá Essa tá tudo desmontada também Olha só Ali na quadra, ó Vocês tão vendo um monte de coisa ali? Aquilo tudo é material de mudança, tá vendo? Devem tá arrumando alguma coisa A piscina foi limpa Eles vão entregar, obviamente, a piscina limpinha Vocês lembram que ela tava verde, mano? Ela tava parecendo uma lagoa, tá ligado? Agora tá aí, ó Esses negócios tudo azul que vocês tão vendo aí É tudo Esses negócios azul que vocês tão vendo São tudo azulejos que estão no fundo Então dá pra ver o fundo pelo menos, tá ligado? Ai, mano Olha Cochão inflável que a gente brincava A gente colocava em cima da piscina Ficava boiando Vocês lembram o tanto de vídeo de piscina que a gente já fez, mano? Meu Deus do céu Foi muito vídeo de piscina, mano Muito vídeo de piscina Olha só O laguinho Olha o laguinho, velho Pô, esse laguinho aqui tem história também, mano A gente nunca usou ele muito, não Mas teve vários vídeos que a gente já fez Que foram aqui, tá ligado? Vários mesmo Vamos ver aqui dentro, mano Essa parte de dentro também Olha Olha a sinuca A sinuca Já não dá mais pra usar a sinuca Impossível usar a sinuca Já tiraram O que é isso, mano? Ah, é jabuticaba, mano Olha só Cheio de frutinhas aqui em cima É, essa lona, então, pelo visto Ficava lá onde fica a jabuticaba Agora jogaram aqui em cima da sinuca Não sei porquê Devem estar arrumando alguma coisa Olha só Lata de tinta Olha o tanto de caixa Aqui, mano Caixa aberta, né? Eles vão ter que levar isso tudo Tudo, tudo, tudo Vão vir caminhões e caminhões Pra fazer toda essa mudança, tá ligado? Aqui dentro, ó Pra quem não lembra Era o estúdio de gravação do EnaldoCast Que era o podcast do Enaldinho, né, mano? Então Olha só Já começaram a tirar também Caraca, mano Olha isso Vocês lembram que isso aqui Ficava a mesa aqui e a gente não via Vocês já viram como é que é a mesa daqui? Olha só Assim que ela é, ó É assim que essa mesa é Por esse lado Caraca, dá pra ver aqui atrás, mano Eita, teias de aranha É Bizarro, mano Bizarro Tudo sendo desmontado É muito estranho ver essa cena Muito estranho mesmo Vamos nos quartos, mano Será que o quarto do Enaldinho Foi desmontado também? Ou será que foi só esses lugares? Vamos lá pra ver, mano, os quartos Onde dormiam as meninas Onde dormia o Enaldinho Tô curioso, mano Tô curioso pra ver Olha aqui no caminho a gente já viu, tá vendo? Morte de bagunça Olha Tudo sendo guardado Cara, aqui é onde a gente armazenava os brinquedos e as coisas Ó, vamos ver como é que tá agora Saíram todas as prateleiras, mano Vocês lembram como que era esse quarto? Eu já fiz vídeo, inclusive, trazendo a Lívia Aqui Coloca um takezinho, ô editor Coloca um takezinho da Lívia Andando aqui nesse quarto Cheio de brinquedos Pois é, mano Olha como está agora Sobrou só esse velotron aqui Colorido E daqui A gente tinha visto Da quadra de futebol Que a gente não usava pra jogar futebol A gente usava pra fazer várias outras coisas Vários tipos de vídeo legais Que não era futebol Olha só, aqui Era o quarto de hóspedes Tinha acho que uma, duas ou três camas aqui, tá ligado? Não tem mais nada, né? Vamos no quarto das meninas pra ver Olha isso, mano Desmontaram todas as camas Sobrou esse colchão aqui Eu não sei se eles iam levar ou se eles iam deixar aqui mesmo Mas olha Vocês lembram? Tinha uma cama aqui E uma cama aqui encostada na parede Agora Não tem nada Olha só Sobrou nada aqui na dispensa também Aqui no banheiro Nada também Só o banheiro ali A varanda Que elas tinham visto pra essa área aqui de fora Olha só Mas é uma área bem bonita Deixa eu abrir a câmera assim pra vocês verem melhor Olha só a vista que elas tinham Muito da hora, né? Esse é o fim De uma era Fim de um momento assim Muito bom Que a gente passou aqui na Elo House Eu, sinceramente Vai deixar muita saudade pra mim Porque a gente fez vários vídeos legais aqui, né mano? Vários marcos Várias conquistas A gente já fez festa aqui também De comemoração Então, por exemplo A gente fazia uma live às vezes E assava uma carninha ali, tá ligado? Nas primeiras não Mas acho que nas últimas A gente chegou a assar uma carninha depois Mas, mano É isso, velho Chega ao fim Essa Elo House A gente espera que vocês tenham curtido, né? O Renaldinho provavelmente vai fazer um vídeo sobre isso ainda Vai no canal dele Tá? Acompanha o vídeo que ele vai fazer Sobre aqui o fim da Elo House Lembrando que hoje tem live pra vocês De noite Então fiquem atentos aí pra acompanhar E vou desligar a câmera aqui agora Que a gente vai gravar alguns outros vídeos pra vocês Esse aqui é um vídeo Mas vamos gravar outros Pra se despedir de vez aqui da Elo House Fechou? Vai começar agora uma nova era, né? Outra Elo House Outros lugares Outras opções de vídeo Vai ser muito bom, mano Vai ser muito bom Eu acho que vocês vão acompanhar a gente aí, mano Obrigado pra todo mundo que é inscrito do canal Se você não é Se inscreva aí pra você não perder os próximos vídeos Deixa o likezão nesse vídeo aqui O canal da Natália também tá aí na descrição E é isso, mano Até o próximo vídeo E tchau E tchau Tchau E tchau Tchau E tchau Amém.